Nós não temos tantas possibilidades como a castração química, já ouviu falar da castração química? Tem a castração física, que é tirar os testículos do indivíduo, porque ele não vai produzir testosterona. Ou a castração química, que é você ingerir um hormônio feminino que vai reduzir essa indivíduo. Olha lá. Na castração física, são retirados os testículos, onde são produzidos cerca de 85% de testosterona masculina, hormônio responsável pelo desejo sexual. Já a castração química consiste na aplicação do hormônio feminino, denominado deproférbio, que nos indivíduos de sexo masculino diminui significativamente a produção de testosterona, provocando a diminuição da libido masculino. Alguns países se adotam a castração química. Suécia, Alemanha, Dinamarca e os Estados norte-americanos, Texas, Montana e Califórnia. No Brasil, há experiências sendo realizadas em condenados por abuso sexual com o culpamento das pessoas, pela Faculdade de Medicina da região do ABC Paulista. que é o transtorno da sexualidade. Mas a pessoa tem que querer, ela tem que aceitar ser submetida àquele tratamento. Por que? O pedófilo, ele tem que fazer naquele instante. Mas depois, ele tem o sentimento de culpa, remorso e tudo o outro. Mas ele vai voltar a fazer de novo. Então, se ele consentir em ser submetido a esse tratamento, aí tranquilo. Mas no Brasil, dificilmente o projeto de lei dessa natureza passa, porque o artigo 5º, inciso 49, dispõe que é assegurado aos presos com respeito à integridade física e moral. Qualquer intervenção arbitrária sobre o corpo ou pesquisa da pessoa, o manda torna-se inviável juridicamente. Amém. 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 Amém.